Vamos falar agora com a repórter Poliana Sorrentino, porque ela está com o delegado Canrober Rodrigues, que está acompanhando o caso daquele ciclista que foi encontrado morto no altiplano. Poliana, qual é a novidade desse caso? Karine, nós estamos na Delegacia de Homicídios, na Central de Polícia, para conversar com o delegado Canrober Rodrigues, a respeito desse caso de um homem, de um ciclista que foi encontrado na manhã de hoje, morto no bairro do altiplano. As informações que a gente tem são de que todos os dias ele saía de casa no bairro do Castelo Branco e se dirigia com a bicicleta em direção ao altiplano. Doutor Canrober, já tem algum indício do que pode, de quem pode ter cometido este crime? Não, até o momento ainda não. Até porque o local onde foi encontrado foi dentro de um terreno baldio, inclusive com uns arbustos muito altos, o que dificultava a visualização de alguma pessoa. Mas estamos trabalhando no sentido de colher informações para chegar até a autoria. Tendo visto que o costume dele, os familiares falaram, era sempre sair de casa, via pedalando pela epitácea e até o Cabo Branco voltava pela beira rio. E nunca passava das 17 horas. E o corpo ontem não retornou para casa, os familiares estiveram aqui na delegacia, um registrado B.O., desaparecimento. E na manhã de hoje foi encontrado o corpo dele, com algumas perfurações da faca. E tudo indica que foi sobretaída a celular e a bicicleta, como também não foi encontrado o documento do mesmo. Agora, um detalhe que os familiares falaram para o senhor é de que o aparelho celular até ontem à noite da vítima chegava a chamar, né? Agora a vítima não atendia. Isso, isso. Tudo indica que o desaparecimento, né? O fato do homicídio foi do final da tarde para o início da noite. Até pela rigidez cada vez que se encontrava no corpo. Falaram se ele tinha algum relacionamento amoroso, se esse crime pode ter sido passional. A nossa equipe de produção recebeu a informação de que a vítima seria homossexual? Não, não. Até então não temos nada sobre isso. O que temos é o corpo que foi encontrado e as investigações foram iniciadas. Uma coleta de pessoas que podem ter visto. E pedimos também à população que, caso saiba de alguma coisa, que não queira vir até a delegacia, utilize do disco de denúncia, que será preservado a identificação da pessoa que nos ajudar. Muito obrigada, delegado. Carine, a vítima foi o Hernani Balbino, ele que tinha 45 anos. No próximo dia 15, ia fazer 46 anos. Ele era funcionário da Prefeitura Municipal da cidade de Santa Rita. Pauliana Sorrentino para o tambal da gente. Então tá aí, a Pauliana Sorrentino acompanhando o início dessas investigações. O corpo dele foi encontrado no fim da manhã de hoje. E aí a polícia já está ouvindo algumas pessoas na tentativa de elucidar esse caso. Fato é que a bicicleta foi levada, o celular também. Então, se alguém chegar para você oferecendo uma bicicleta com preço muito em conta, celular, fica atento, viu? Porque pode ser dessa vítima desse crime lá no altiplano, viu? Aproveitar esse momento, mandar um abraço.